A gente muda um pouco o assunto saindo dos escândalos da política, mas ainda para falar sobre consequências das ações políticas no país. Dados obtidos em pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação, em parceria com o IBGE, retrataram a realidade do Brasil na área educacional e mostram que ainda existe uma grande desigualdade no país quando o assunto é o acesso a uma educação de qualidade. De acordo com as informações do Anuário Brasileiro de Educação Básica, na parcela mais rica da população, mais da metade das crianças entre 0 e 3 anos frequentam creches. Esse número cai para uma a cada cinco crianças de famílias mais pobres. Outro número que mostra desigualdade entre regiões é o de jovens que terminam o ensino fundamental no tempo adequado. No Nordeste, o índice de alunos com 16 anos que concluíram o fundamental é de 65,9%, enquanto na região Sudeste, esse número sobe para 83,5%. Outra medida de desigualdade é racial. Entre os que concluíram o ensino médio, os brancos lideram a lista com 71%, seguido pelos pardos com 57,8% e pretos com 56,8%. A desigualdade educacional foi o principal tema da pesquisa. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o objetivo é fazer uma leitura crítica da realidade do sistema educacional brasileiro através das estatísticas, para organizar políticas públicas efetivas a fim de enfrentar os desafios e mudar esses números, além de eliminar a desigualdade e mudar o futuro. Bom, e a gente estende esse assunto aqui agora conversando com Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do Todos pela Educação e coordenador do Anuário Brasileiro da Educação Básica. Ricardo, obrigado mais uma vez por atender nossa equipe. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Ricardo, a gente analisa aí, junto com você, esses dados, foram computados pelo Todos pela Educação, a ONG que você representa. É a sexta vez que o Todos pela Educação faz esse levantamento. E a gente vê uma continuidade, continuidade da desigualdade. Por que isso ainda acontece? Isso acontece porque falta um rol de políticas públicas que seja focado especificamente no combate à desigualdade. Não à toa, no próprio Plano Nacional de Educação, vou dar um exemplo. A gente tem ali a intenção, por meio das estratégias do Plano Nacional de Educação, de se implementar programas de busca ativa. O que é a busca ativa? É justamente você diagnosticar no seu município, no seu estado, os jovens que estão fora da escola, as crianças e os jovens que estão fora da escola, e implementar políticas específicas que não podem ficar somente a cargo da área da educação, tem que ser políticas intersetoriais, tem que ter participação da assistência social, da saúde, da segurança, para colocar essas crianças no sistema. Então, essa intenção de implementação dessas políticas aparece em quatro momentos do Plano Nacional de Educação. Nas metas 1, 2 e 3, de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também na metade de ampliação da escolaridade da população brasileira. Então, é um tema que ainda falta. Não é à toa que está no plano, que é um plano que é para essa próxima década. Então, o motivo dessas desigualdades está relacionado justamente a isso. A gente veio construindo políticas gerais que até têm a sua função e o seu funcionamento, mas agora a gente precisa olhar para as especificidades justamente para a gente combater também a desigualdade que é tão vergonhosa no país. Agora, Ricardo, qual é o grande prejuízo que o país pode, inclusive, visualizar, tendo como base essa desigualdade tão grande que ainda persiste? O prejuízo está em todas as áreas. Quando você tem uma população excluída do sistema educacional, essas comunidades onde estão localizadas essas crianças, esses jovens, ficam sujeitas a todas as consequências de você ter uma população com baixo nível educacional. Então, você tem impactos na segurança, e acho que é o que mais salta aos olhos, se a gente olhar hoje a população, a idade da população carcerária no país é de jovens, infelizmente. A questão ainda na segurança, existem estudos que mostram que quando você aumenta a escolaridade da população, você diminui o número de homicídios. Então, tem consequências diretas, você tem consequências na área da saúde, você tem consequências até para o próprio desenvolvimento do país. O país não vai conseguir entrar numa rota de crescimento sustentável se não tiver uma população com nível educacional maior. Então, o impacto é em todas as áreas, praticamente. Claro, certamente. Ricardo, eu agradeço outra vez pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Muito obrigado, um abraço para você, bom trabalho e parabéns pelo bom trabalho desenvolvido pelo Todos pela Educação. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Obrigado, Ricardo. Boa noite.